Olha só a história que nós encontramos aqui em São Paulo. Presta atenção nesse homem que foi flagrado pela equipe de reportagem aqui do Balanço Geral Mohã. Me dá o tom da voz. Essa é das antigas, hein? Esse é a raiz. Ele é catador de recicláveis, trabalha nas ruas aqui de São Paulo. E até bem pouco tempo ele tinha um grande companheiro. Que eu ajudava. E esse companheiro infelizmente está dando problema. O cara tem o sonho de se tornar um grande cantor e eu quero dar uma forcinha para ele. Será que agora vai? Põe no ar. Um coletor de materiais recicláveis que tem um outro talento. Quer saber que talento é esse? Ouça só. A roupa que eu quero vestir essa noite é você. Eu fiquei sabendo que ele mora aqui nessa rua. Vou até perguntar aqui. Moça, licença, conhece o Genilson? Conheço. O Genilson é bem famoso na região. Catador de materiais recicláveis e que canta. Isso, ele canta, compõe. Ele mora por aqui, então? Mora logo aqui na frente. Quer que eu te leve lá? Bora lá. Vamos então. Já achamos uma pessoa que o conhece, conhece a família. Vamos então procurá-lo e a gente precisa saber se é ele mesmo, né? Olá, tudo bem? Como é que é o seu nome? Genilson. Você que é o Genilson? Mais conhecido como Genilson Nascimento. Estou na dúvida se é ele mesmo. Canta para a gente, então, se você conhece. Eita, vou tentar um pouquinho, né? Você deve estar com medo de contar. Depois dessa, não tem nem dúvidas, né? É ele mesmo. É ele mesmo. Ele é o cara. Ele é o cara. A gente pode contar um pouquinho da sua história? Pode sim. Você abre um pouquinho da sua vida pra gente? Sim. Opa! O Genilson já está aqui com equipamento de trabalho, que é o carrinho de mão. A rotina não é fácil, né? É difícil, rapaz. Tem dia que eu saio às 5 horas da manhã. O dia de lixo aqui é mais ou menos o quê? Na terça, na quinta e no sábado. É o dia que tem mais coisa na rua, né? Mesmo nas dificuldades, Genilson não perde o ritmo. Sempre fingiu, nada sentiu, na hora de amar. E, geralmente, quanto que você consegue tirar por dia com os materiais recicláveis? Olha, igual eu falei, quando dá bom mesmo, o dia que dá bom, uns 25 reais, uns 30 reais, 40, né? E com a música, quando você toca em barzinhos, por exemplo? Aí, os cachês que o pessoal paga nos barzinhos são de 150 a 250, 300 reais, né? Mas tinha um teclado que me ajudava a pagar o meu aluguel. Quando o teclado queimou aí, agora eu tô só assim no papelão mesmo. Tô trabalhando assim no papelão mesmo, né? A esperança do Genilson é conseguir um novo teclado, pra que, além do trabalho, coletando os materiais recicláveis por aí, ele possa também, durante as noites e também os finais de semana, tocar em barzinhos, divertir o pessoal e, claro, fazer a graninha extra, né? É, dá pra tirar um cachezinho. Com um timbre marcante, a voz de Genilson chama a atenção da vizinhança. O Genilson tava pegando papelão na lixeira ali, cantando, e já chamou a atenção, né? Você tava dentro de casa e ouviu a voz dele? Ouvi a voz dele dentro de casa. O que que você achou? Boa. Boa. Tem talento? Dá pra investir? Tem, tem talento. Pelas ruas da grande São Paulo, Genilson transforma a rotina em melodia. Ele recicla a esperança de ter uma vida melhor através da música. Feliz pelo que eu tô fazendo aqui, né? Que é um pouco do que eu tô procurando pro meu sustento. E o pessoal... E eu acabo agradando o pessoal, né? Isso é bom demais. Você é o que eu preciso Olha pra mim Dentro dos meus olhos Genilson, você é maravilhoso. Muita sorte, muito sucesso. Tem gente que quer te ajudar, vou colocar em contato. Desejo todo sucesso do mundo, tá? Você tem uma alma que canta? Você tem aquela alma feliz? Onde você chega, a alegria também chega junto. Parabéns. Número da escolha. Aí, talvez seja lá